Adidas Sa, 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 sa Saiu dizendo vou ali e volto já Mas não voltou, porque, porque será Adidas Sa, 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 sa Olha a polícia Olha a polícia Olha a polícia Se lorreio Quem passa agora Você não passa Fica sem carta Sa, 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 sa Ora a piraca Numa noite de verão Ora a piraca Não há peixe nem feijão Ora a piraca Noite, dia de manhã E é, que é, que é E é, Madame Arrau Ora a piraca Numa noite de verão Ora a piraca Não há peixe nem feijão Ora a piraca Noite, dia de manhã E é, que é, que é E é, Madame Arrau Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Uma chupeta Uma chupeta Uma chupeta Uma chupeta Para beber e não chorar Papá, 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 papá Eu quero Papai, eu quero Papai, eu quero Uma papaya Uma papaya Uma papaya Uma papaya para o bebê não chora Sebastião come tudo, tudo, tudo Sebastião come tudo sem cunho é Sebastião fica todo barrigudo E depois dá a pangada na mulher Sebastião, Sebastião Sebastião, Sebastião, Sebastião Sebastião, Sebastião Sebastião é o grande comia Kai, 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 eu não posso levantar Kai, 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 que eu não posso levantar Kai, 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 eu não posso levantar Kai, 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 que eu não posso levantar Leva, juma, leva, duas, três, bumbinha, xa, vua Uma é minha, outra é tua, outra é de queiapa Kai, 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 eu não posso levantar Kai, 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 que eu não posso levantar Kai, 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 que eu não posso escorregar Lá em cima está o tiro-lilo-lí, embaixo está o tiro-lilo-lí Lá em cima está o tiro-lilo-lí, embaixo está o tiro-lilo-lí Juntaram-se os dois na esquina e a tocar a concertina e a dançar o sol e do ovo Juntaram-se os dois na esquina e a tocar a concertina e a dançar o sol e do ovo Comadre, minha comadre, eu gosto da tua pequena É linda e bela, tem passes de colorir Lá em cima está o tiro-lilo-lí, embaixo está o tiro-lilo-lí Lá em cima está o tiro-lilo-lí, embaixo está o tiro-lilo-lí Juntaram-se os dois na varanda a fazer a propaganda para a guerra terminar Juntaram-se os dois na varanda a fazer a propaganda para a guerra terminar Madre, minha comadre, eu gosto da tua pequena É linda e bela, tem passes de colorir Lá em cima está o tiro-lilo-lí, embaixo está o tiro-lilo-lí Saiu dizendo ali e volto já Mas está voltou, porquê, porquê será? Lá em cima está o tiro-lilo-lí, embaixo está o tiro-lilo-lí Porquê, porquê será? Adidas, asas, asas, asas Adidas, asas, asas, asas